E começou a CCXP 2018, o maior evento nerd que a gente vai ter por esses mundos aqui do Brasil. E é claro, você não pode ficar de fora pra conferir as últimas novidades do melhor do mundo dos filmes, séries e também games. Portanto, nós da Central, que já fomos na CCXP, vamos trazer pra você agora um verdadeiro guia de sobrevivência de como se dá bem na CCXP e também tudo que vai ter de da hora lá na conferência. Portanto, se prepare e vem com a gente. Bem-vindo a CCXP, né gente? A primeira dica que a gente tem pra te dar é uma dica que vem antes de você sequer estar no evento. Antes de ir pra CCXP, se organize e veja quais eventos e quais horários você pretende ir. O aplicativo da CCXP te ajuda muito, incluindo com mapas e horários. Aí você pode se planejar com eficiência. Galera, leva protetor solar pros momentos que você estiver fora, porque você vai provavelmente pegar uma fila enorme e não é toda fila que vai estar coberta. Portanto, vá com protetor solar porque você pode precisar, ainda mais com esse solzão que tá rolando no evento. Outra dica é pra você levar lanches na sua bolsa. Provavelmente você vai ficar em alguma fila, vai ficar com fome e você não vai querer perder o seu lugar pra poder fazer uma comprinha. Então, leve lanches e também uma garrafa d'água. Com ela você vai poder beber em qualquer lugar e você também pode encher ela nos bebedouros do evento que estão espalhados por todo o local. Ah, enquanto você tá levando várias coisas, aproveita e leve um livro, que ele pode ser um dos seus melhores parceiros nessas intermináveis filas do evento. Outra coisa interessante são passatempos, como caderninhos, lápis pra escrever ou desenhar, ou talvez até um baralho pra poder jogar paciência com algum amigo caso você esteja participando do evento. Independente disso, uma boa música sempre tá à disposição se você tiver fone de ouvido. Então, leva o seu celular, leva o seu iPad, o iPod e lembre-se de levar o seu fone de ouvido pra poder estar no evento. Ah, não se esqueça também de levar paciência. Muita, muita paciência. Porque as filas são gigantes. Outra dica, é que caso você queira comprar algo, dê uma pesquisadinha. Às vezes, a loja ao lado que você tá lá na feira tem o mesmo item, com um valor um pouquinho menor. Se você tiver afim de alguns brindes, participe da gincana na estande da Fini, que lá você vai poder ganhar alguns pacotinhos de balas Fini brincando com a galera. Ou seja, é só o win-win. Se você entrar em alguma fila de algum estande, pergunte pra galera do que se trata essa fila. Pode parecer bobo, mas às vezes você pode perder muito tempo em uma fila e nem sabe direito qual vai ser a atração. E isso pode te frustrar por tempo perdido. Então, sempre pergunte, beleza? Se você é um cara que gosta de colecionar pôster e levar brindes pra casa, lembre-se de levar um tubo porta-documentos pra guardar pôsteres. E se você não tiver, fica de ouro porque alguns expositores estão oferecendo eles como brinde. Então, se informe e já leva todos os seus pôsteres bonitinhos no seu tubo. Pra fechar com chave de ouro, lembre-se de, se possível, levar um carregador portátil. Porque afinal, ninguém merece ficar sem celular na CCXP. Com as dicas dadas, agora vamos conferir todos os locais e atrações principais da CCXP pra você já se preparar e definir aonde você quer ir no evento. O stand da Universal trouxe como treinar o seu dragão 3, incluindo uma bela de uma estátua gigantesca do Banguela. Com certeza, vale a pena tirar uma foto lá. Se você é fã de Steven Universe, tem uma passadinha no stand do Cartoon Network. Porque lá você vai encontrar a Vã do Steven Universe e muitos outros personagens. A Iron Studios trouxe os dinossauros de Jurassic Park em escala real pra você poder tirar umas fotos incríveis como se estivesse no set de filmagens. A Hot Toys também marcou presença no evento, trazendo simplesmente incríveis figuras de ação que você precisa dar uma conferida. Inclusive, nesse Thanos em tamanho real. Olha só que incrível! O cabeça de teia tá presente no CCXP de duas maneiras. Incluindo no Homem-Aranha no Aranha Verso, que tem um cenário próprio. E também no Homem-Aranha Longe de Casa, que também você vai poder tirar uma foto junto com o cabeça de teia. A Warner tá com um stand gigantesco, trazendo grandes propostas, como a piscina de bolinhas do Sheldon do The Big Bang Theory, um stand enorme de Aquaman, um espaço pra você jogar Injustice, e muito mais de Shazam pra você dar uma checada nesse stand. A casa dos X-Men está sim presente no CCXP, então não se esquece de passar lá na escola do Professor Xavier. Só na CCXP você vai ter a oportunidade de tirar uma foto na poltrona do Miibe Homens de Preto. Não perca a oportunidade! Se você curte Riverdale, tem um cenário especial pra você, com a própria temática da série. A Warner também trouxe um cenário enorme de Supernatural e também Annabelle, se você tiver afim de umas coisas lutadoras. Ah, e cheque também a gameplay de Resident Evil 2 Remake, que também tá disponível lá. O stand da Disney tá simplesmente gigantesco, e lá você tem grandes atrações, como o Dumbo, que tá lá pra você poder tirar algumas fotos, a própria lâmpada do Aladdin, que vai estar lá disponível pra você, e um cenário gigantesco do Wi-Fi Ralph, pra você poder aproveitar como é que é entrar na internet de verdade. Ah, claro, a sessão Marvel tá contando com nada menos que a própria roupa da Captain Marvel vai estar disponível também na sessão de super-heróis da Disney. Então você tem que dar uma checada. A zona criativa tá presente, trazendo vários Funko Pops e outros acessórios pra você comprar. A Estrela tá com uma loja gigante na CCXP, com vários brinquedos pra você testar, se divertir e, claro, comprar. No stand da Fini, você tem a chance de participar de uma competição em que você tem que se agarrar no Marshmallow gigante, e se você não cair de bunda no chão, tu vai ganhar, claro, balas, Fini. Cara, tem coisa melhor? A HBO investiu pesado esse ano e trouxe um stand gigantesco do Game of Thrones, pra você poder ficar de olho nas novidades da série. Outra que tá apostando pesado também é a Globo, que trouxe a Globo Play pra CCXP, incluindo um cenário gigantesco da Ilha de Ferro. Agora só falta o Cauã Raymond nesse helicóptero. O Artist Alley desse ano tá gigantesco, trazendo muitos nomes de peso, e é a oportunidade de você conhecer aquele artista predileto. No stand da Faber-Castell, você pode se divertir e bancar o seu próprio artista, testando produtos da marca pra poder desenhar. Magic the Gathering também tá presente na CCXP pra quem quer um pouco de jogatina. O stand do Transformers trouxe um Bumblebee de verdade, então corre pra checar. É claro que a Netflix investiu pesado esse ano, e tá com stand gigantescos, trazendo grandes nomes das suas séries prediletas. Destaque especial pra Casa de Papel, que tá simplesmente com uma maquete gigantesca. Tá muito legal mesmo. Até o Beto Carreiro tá presente na CCXP, trazendo um cenário de Madagascar e também de Hot Wheels. É mole? A Imaginarium tá com produtos nerds simplesmente incríveis, então corre pra checar se você quiser alguma almofada gamer. A Ubisoft marcou presença no evento, trazendo um stand gigantesco de Just Dance 2019 pra você poder se divertir requebrando o esqueleto. E é claro que pra CCXP ficar mais mágica do que nunca, temos um cenário inteiro do Harry Potter trazendo a casa do Hagrid e trazendo o clássico bicurso. É uma oportunidade única. Bem, pessoas, esse foi o nosso Manual de Sobrevivência da CCXP 2018. Se tem alguma dica pra compartilhar com a galera, deixe ela nos comentários pra todo mundo aprender um pouquinho hoje. E também não se esqueça de dizer pra gente o que você tá achando da CCXP 2018. Deixe seu feedback aí embaixo e bora falar sobre o evento. Enfim, pessoas, quem falou que vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. E a gente se vê na CCXP 2018. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.